Olá, amigos, tudo bem? Olha ela aqui, ó. Rapaz, esse negócio aqui é demais, né? Olha só, isso aqui muda a vida de todo mundo, né? Quantos, quantos atletas que a gente conhece que com esse negocinho aqui ficaram milionários, famosos, certo? Olha, rapaz, eu tenho um carinho com isso aqui que eu sou muito grato a Deus por eu ter conhecido esse objeto aqui. O implemento, né, que a gente fala assim. Eu sou o Arthur Bernardes, treinador de futebol, sou apaixonado pelo futebol, gosto pra caramba, acho que a bola tem um significado muito grande na vida de todos nós, né? Principalmente pra quem gosta de esporte, né? A bola tem sempre alguma coisa, basquete, voleibol, handball, futebol profissional, futebol amador, sempre tem uma bolinha, tem um monte de gente em volta. Eu queria falar hoje com você sobre esse negócio aqui da bola, mas que fez dois caras recentemente aí brigarem pelos melhores títulos do mundo, Cristiano Ronaldo e Messi. Pô, cara, eu gosto muito de falar desses dois, os caras jogam muito. E aí tem aquele questionamento, né? Eu tava lá no mundo árabe recentemente e quando ia jogar, o Cristiano ainda tava lá na Europa, né, jogando, o Messi também. Foi na época do Barcelona, tem um tempo atrás, né? E aí, rapaz, a discussão era em cima disso aqui, ó. Quem é que batia melhor na bola? Quem é que era mais atleta? E sempre teve essa discussão, e aí é um negócio assim interessante, né? E os árabes, porra, a maioria tinha um carinho muito grande pelo Messi, né? Por causa do Barcelona. Mas tinha um outro segmento lá, que quando o Real Madrid jogava também era uma loucura, né? Então esses dois personagens, né, do nosso futebol, no caso do futebol mundial, eles fizeram muito sucesso, né? Como fazem até hoje o Messi e o Cristiano Ronaldo. Só que agora diminuiu um pouquinho, né? Agora o Messi é um campeão do mundo e nós temos aqui, ó, cinco estrelas. Já era pra ter mais, né? A gente tem atletas de alto rendimento, grandes jogadores profissionais que fazem desse negócio aqui, um dos melhores entretenimentos do mundo. Aí eu te pergunto, você acha que o Cristiano é melhor que o Messi? Cara, são dois caras totalmente diferentes, mas super vencedores, né? Isso e respeito, hein? Eu me lembro que, eu não sei, teve um, acho que foi o filho do Messi que pediu a camisa do Cristiano ou vice-versa, não sei. Mas você vê como é que é legal? Até as crianças, os filhos se envolvem com esse negocinho aqui, com essa bolinha aqui, é um negócio muito legal. Eu, na minha opinião, é difícil que eu vou falar pra você. Eu gosto do atleta, do atleta Cristiano Ronaldo, mas adoro o talento do Messi, né? É assim, o Messi, ele chega muito pra perto da gente, né? Aqui sul-americano, do drible, né? Do improviso, né? Ele faz com a bola, cada coisa impressionante. O Messi realmente, no meu, pro meu gosto, se você falasse assim, vamos tirar um paruinho pra quê? Você escolheria quem? Cara, difícil pra caraca, mas eu escolheria primeiro o Messi. Por quê? Primeiro, eu joguei futebol, sul-canhoto, acho que tenho uma admiração pela perna esquerda assim, pelo cara, tem uma maneira de bater na bola, tem a bola, às vezes roda assim, às vezes a bola roda assim, às vezes ela não roda e ela circula assim. Viu como é que tem segredo pra você bater na bola? Você bate, às vezes, com o dorso do pé, que é o peito do pé, que é assim, o Cristiano Ronaldo gosta de bater falta assim, ó. Aí ela vai, faz assim, ó. Vou mostrar de frente pra você, ela faz assim. Legal, né? Bate de curva pra tirar da barreira ou ela em movimento pra fazer um cruzamento ou tirar do goleiro. Então tem várias maneiras de bater na bola. O Cristiano sempre se aprimorou muito, mas o Messi tinha um talento mais natural, né? Por isso que eu sempre preferi o talento do Messi. O Messi é um jogador assim, baixo, né? Que a gente sempre fala dele aqui. Conquistou a Copa do Mundo agora, isso aí é uma vantagem absurda que ele vai ter sempre sobre o Cristiano Ronaldo, porque na verdade o Cristiano Ronaldo, ele é expoente no futebol português. no futebol mundial, logicamente, mas com relação ao Messi, aí ele perde um pouquinho no talento, né? Na criatividade, né? Eu acho que o Messi tem um pouco mais de jeito assim sul-americano, né? Aquele driblezinho curtinho, dá uma caneta, tira do goleiro aquela bola rodando assim, né? Que o goleiro vai, ela vai lá no ano. O Cristiano também, mas o Cristiano é mais assim, preparado pra ser o atleta de futebol. E o Messi é um jogador de futebol. Ronaldinho Gaúcho, um jogador de futebol, um artista. O Ronaldo Fenômeno, cara, o Ronaldo Fenômeno é do quê? Disparava parecido um pouquinho com o Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo. Então você vê que são características diferentes, por isso que às vezes no outro dia eu fiz uma comparação do Messi com o Pelé, houve muita discussão, tá? Até hoje tá rodando isso aí, a galera falando, ah, eu prefiro o Messi, o Pelé hoje não jogaria, aí aqueles mais antigos falam, não! O Pelé foi fantástico, até o Menotti, até o Menotti, César Menotti, que foi treinador da seleção argentina, se eu não me engano, foi ele o campeão do mundo em 78. Ele falou que igual o Pelé, não tinha não, mas deixa o Pelé de lá, deixa o Pelé de lá, porque aqui é o Cristiano Ronaldo hoje e o Messi. Eu volto a dizer pra você, essa bolinha aqui, um dia eu vou escrever um negócio aqui, você já pensou se essa bola falasse? Quantas vezes você ia perguntar assim, e aí, o que você acha aí, o Cristiano Ronaldo ou o Messi? Já pensou se ela falasse? O que será que ela diria? Quem é que tem mais intimidade com ela? Eu acho que o talento do Messi é mais apropriado para o jogo de bola. E o talento do Cristiano Ronaldo é um atleta para competir futebol. São dois caras um pouco diferentes um do outro, um mais alto, um mais baixo. Talentos diferentes, funções similares, mas eu prefiro um pouquinho lá do Messi. Acho o Cristiano um cara fantástico, mas eu preferiria no Paroípa, eu escolheria o Messi. Ok, galera? Um grande abraço, fiz uma comparaçãozinha aqui, botei uma bolinha aqui pra gente bater um papo. Esse aqui é o meu canal, Arthur Bernardes Coach. Se você puder, se inscreva aqui no meu canal. Se puder não, né? Se inscreve lá, não custa nada, é só apertar o botãozinho ali, dá um like se você gostar e, enfim, vamos interagindo aqui diariamente. Porra, a bola é legal pra caramba, né? Vamos batendo papo. Daqui a pouco tem campeonato brasileiro pra gente falar, Copa do Brasil, Libertadores. E esse ano tá repleto, muitas competições, muitas situações acontecendo. Cristiano Ronaldo Messi, depois se inscreve lá no meu canal e diz aí, Arthur, eu gostei, gosto mais do Messi, gosto mais do Cristiano, pra gente polemizar um pouco e ver o que vai acontecer e dê o seu votinho aí, ó, pá, e comparece aqui comigo no meu canal, tá bom? Um grande abraço pra você, ó, eu adoro esse escudo aqui, cara, um brasileiro pra caramba, né? Você também é, né? Então, aqui, ó, é bonito, né? Cinco estrelas, tá botando uma sexta aqui, vai ficar legal. Daqui a pouco a gente vai escolher um grande treinador pra botar aqui uma sexta estrela e a gente continuar caminhando sempre pro sucesso, que o futebol é muito legal, que dá condições da gente ter uma condição técnica boa, uma condição financeira boa, um status melhor e principalmente nos educa a ser competidores, ok? Um grande abraço pra você, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui conversando contigo. Um beijo no coração, tchau!